Música Música Olá galera! Música 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 E aí, para você E aí E aí, eu sou eu, sou eu gostaria Fim para você, então nós não fizemos 6 anos Nós estamos indo para o reino Aves? Eu fiz uma vida Tudo bem Vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá. O que é isso? E aí, vamos lá. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só Olha só, olha só Olha só, olha só Olha só, olha só 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 O que é isso? 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 O que é isso?